Envolvimento diferente, mozalago bem que fez, bem que fez Comunidade escolar contra o Aedes dessa vez, dessa vez Denguis e cachikungunha aqui dentro nem pensar Vamos todos, todos juntos a vovaca apoiar Vamos todos, todos juntos nessa luta eliminar Vamos todos, todos juntos vamos a comunicar Bem precisa se informar para os outros ajudar Tu vai gostar, tu vai vibrar quando a vovaca se espalhar Tu vai gostar, tu vai gostar, ninguém não vai te pegar Vai gostar, tu vai gostar, a zica não vai te pegar Nossa escola é sinistra, vamos já te avisar Tu vai ler, aprender, a doença evitar Tu vai ler, aprender, a doença acabar Tu vai ler, aprender, a doença evitar Combater, prevenir, a doença acabar A doença acabar Aê mosquito, aqui você não tem vez Beijo 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 Legenda por Sônia Ruberti